Bom dia pessoal, vamos dar início aqui ao canal Mais de José Se inscreva aí, ative o sininho para receber as notificações Vamos estar postando aqui a rotina, o dia a dia dos animais A gente está aí postando também como plantar, como colher Vermifugar os animais, todo manejo do dia Aqui estão as matrizes, quase todas as prenhas já Já foram cruzadas 12, das 12, 6 voltaram o sil Mas já foram cobertas novamente pelo reprodutor Vou levar elas para o cercado Aqui fica o cripe Eles são separados com ração adequada Eles recebem uma ração aqui Ração de crescimento Depois são desmamados, vem para cá também Desmamado com 3 meses E recebem uma ração até ficar na idade reprodutiva O sovelhinho aqui também pariu, está com pouco tempo Esse outro burreguinho aqui, nasceu há poucos dias Nasceu com uma média de peso ótima, nasceu com 3,8 kg Quase 5 kg Vou soltar o reprodutor aqui O cruzamento é controlado, eles ficam separados É controlado, é datado E eu solto ele para verificar se tem alguma ovelha no sil Se alguma outra ovelha voltou o sil Esses aqui já estão vendidos, esses dois Estão com cabrejo Todos os dias eu solto ele aqui, amanhã à tarde Caso as ovelhas não seguraram o cruzamento De 17 a 21 dias elas retomam o sil novamente Se esse prazo de 17 a 21 dias Elas não voltaram o sil Então elas já estão datadas, já estão preparadas para o parto Essa burrega aqui voltou o sil ontem Foi cruzada já E já está marcada, 0,3 Já tem a expectativa de parto Carneiro já está ali, não identificou nenhum Eu tranco ele novamente Ele fica embaiado Tranco ele e solto as ovelhas para o parto Leva lenta hein Essa burrega já foi desmamada com 3 meses Está com mais de 10 dias separado da mãe E já não pega mais Não pega mais o peito não Essas outras aqui ficam Eles só vão para a roça quando se recupera Quando os burreguinhos já estão bem sabidinhos Elas vão estar respondendo o chamado da mãe E já estão mais livres dos predadores Essas aqui não vão para a roça Elas só vão quando os burreguinhos já estão mais durinhos Mais sabidos E já pode se proteger Já pode se Se defender dos predadores E já responde o chamado da mãe também Já é pronto Levar pela outra roçada ali Fica separado Ali tem um capinha Aí eles ficam Recebem uma silagem Uma ração no custo também Para suplementar As necessidades Aqui a roça já está fraca Se inscreve aí pessoal No canal Ativa o sininho aí Para receber as notificações A gente vai estar postando de tudo Um pouco aqui Compartilha aí Envie aí para os colegas Para a gente ajudar O canal a crescer E aí E aí E aí E aí E aí Pois é pessoal Tá aí mais um vídeo Não se esquece de se inscrever Comenta lá Deixa sua opinião E até a próxima E aí 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 Obrigado.